Aria entra na cidade chorando Perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus Cujo cébre é ocupado, busca ele lado pro outro Perdeu Jesus na festa e agora o que fazer? Esta história se reflete por aí em nossos dias Estou perdendo Jesus na festa, distraídos com poucas coisas A festa pode ser cantor e pregador, convidados nobre Mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre A festa pode ser grandiosa e divulgada, atraindo as fraças Mas a festa que perde a Jesus, ela perde a graça Quando Jesus está presente, é diferente a gente ser Quando ele fala, a terra fala, o mal se cala, ele não fala E nessa festa ele que manda, quem não manda, o crente canta É o centro de cura, deste lugar, o bom da festa Tem cura, tem milagre, tem poder, tem inflição Tem glória, tem azeite, tem virtude, ilusão A mágica está de tom, a culpa deste lugar Fica conosco nesta festa, nós queremos te adorar Fica conosco Fica conosco Fica conosco Fica conosco Fica conosco Nesta festa Fica conosco Fica conosco Fica conosco Fica conosco Fica conosco